Unique Rock Tudo pronto Atenção Foi dada a partida para o sétimo Para início da Kinesata Elas pularam agrupadas e lá por fora Unique Rock Aí tomando a primeira colocação, vai sacando o I2 Lamp Daladam firmou-se em segunda Avança lá por fora, competidor e ignição Força, tenta a segunda colocação Aberta, Sirmione vai em quarto Nil Lolita em quinto Estar Alice pela cerca em sexto Em sétimo lá por fora, overnight Oitavo, Brittany, na última colocação Vai atuando Itatiaia Vão descer na reta oposta, vão passar a correr Na grande curva e Unique Rock Um e dois de vantagem, avança lá por fora Competidor e ignição, força por fora Tomou a segunda, avança, tenta e toma a primeira colocação Ela já vai livrando o meio corpo De vantagem, Unique Rock pelos paus em segundo Lamp Daladam, corpo em terceiro Sirmione passou para quarto Estar Alice em quinto Nil Lolita em sexto, em sétimo Vai atuando a competidora Itatiaia Em penúltimo vai overnight Na última colocação, Brittany O Unique Rock volta por dentro Solicitada a luta pela primeira Contorna a curva de chegada Entram pela reta final É o sétimo pare do programa O Unique Rock e Ignição lutam Emparelhadas pela primeira colocação Os animais enfrentam as tribunas gerais E a Lamp Daladam Com grande ação aqui por fora A Lamp Daladam já dominou Vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem Lá por dentro e Unique Rock E cá por fora Itatiaia com boa ação A Itatiaia pegada de canhota Tomou a segunda colocação E tenta vir pra cima da ponteira Que é a Lamp Daladam Ela mantém um corpo de luz E Itatiaia avança por fora Sempre pegada de canhota Tribunas sociais Lamp Daladam mantém um corpo de vantagem Itatiaia em segundo Lamp Daladam Itatiaia cruza uma faixa final Lamp Daladam e Itatiaia Depois entre Lolita, Sermione, Brittany E as demais Vamos aguardar o placar Lamp Daladam e Itatiaia